Na história, a vitória dos anjos e no Oriente Médio, a primavera infernal. Na campanha americana, o limbo republicano. Nas livrarias, o crítico Roger Eber. Viva a vida! Aqui o purgatório da conexão. Com Diogo Mainardi, Caio Blinda, Ricardo Amorim, Pedro Andrade. E um alívio, o nosso convidado, Robert Henry Moser, um mestre da literatura brasileira, portuguesa, nos Estados Unidos. Voltamos com nossos iletrados. No Egito, o banho de sangue dos cristãos. Na Síria, todas as sextas, o massacre dos sírios. No México, a matança de cada dia. Na África, ontem, hoje e amanhã, fome e genocídio. Agora, o choque do livro de Steven Pinker. O mundo está melhor. Já foi muito, muito pior. Minha Angélica, nossos anjos. Não somos anjos, mas já fomos demônios muito piores. O livro de Steven Pinker desafia a convenção. O passado foi muito mais violento. O presente é mais pacífico do que você imagina ou assiste na televisão. Em termos relativos, a Segunda Guerra foi apenas o nono evento mais violento da história. E as esquinas do mundo são mais seguras para você, cidadão. Estamos mais civilizados. Mas Pinker não baixa a guarda. No futuro, nossos demônios internos poderão ser brutais com os melhores anjos da nossa natureza. Caio, como é que o Pinker chegou à conclusão que estamos cada vez menos violentos, menos cruéis, mais pacíficos do que em qualquer outro período da história? E as dezenas de milhões de mortes do Hitler, do Stalin, do Mao Tse-Tung? Como é que isso foi só... Quer dizer, na Segunda Guerra foi o nono pior, né? Bem, ele veio com uma bazuca de estatísticas. Ele se antecipa à sabedoria convencional, ao senso comum, que está errado. A ideia é que... É a percepção. Mas como assim, Steven? Claro que está pior. Basta olhar ali, basta ver a televisão. Eu falo, não, ele voltou na história. Então você tem que ver a longo prazo. Então você pega o negócio do relativo. Segunda Guerra, 55 milhões de mortos. Ele vai numa revolta na China no século VIII. O que acontece? Em termos proporcionais à população, são 450 milhões de mortos naquela revolta na China no século VIII. Gengis Khan, a mesma coisa. Hitler matou muito menos, proporcionalmente, do que Gengis Khan. Essa é a parte que ele explica bem. Por exemplo, hoje a tua chance de ser morto num homicídio na Inglaterra é 50 vezes menor do que na Idade Média. O que é interessante, aí ele bebe nas fontes filosóficas clássicas, tipo Kant, da paz perpétua. Ou seja, se você tem um Estado forte, que tem o monopólio da violência, mais comércio, mais democracia, mais alfabetização, mais razão, as pessoas são mais civilizadas. Não é uma questão da natureza humana. A briga entre o anjo e o demônio, o anjo vence, porque faz sentido. O mundo melhora em função disso. Olhando pra frente, é mais complicado. Mas os dados fundamentais dele estão aí. Inclusive, por exemplo, ele fala, pega a Segunda Guerra Mundial. Foi horrível, mas na Europa Ocidental, depois da Segunda Guerra Mundial, não aconteceu nenhum conflito armado. A Europa Ocidental, antes da Segunda Guerra, por ano, durante 600 anos, eram duas guerras na Europa Ocidental. Ou seja, o mundo foi melhor. Ele trata a Segunda Guerra como um espasmo. Aí é uma parte um pouco mais duvidosa. Ele é uma, a palavra é boa, atrocitólogo? Não, ele recorre a um especialista que chama Matthew White, que está pra lançar um livro que se chama O Grande Livro das Piores Coisas, que ele traça as grandes atrocidades. Pra mostrar em perspectiva, vamos ver, Lucas Mendes, qual foi, em termos proporcionais, o mais atroz conflito da história, da guerra. Foi nossa. Foi a guerra da Terça Aliança. O Paraguai. Você colou, te contei antes. Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai, quando morreram 60% dos paraguaios. Ou seja, as coisas melhoram. O brasileiro foi o mais atroz do mundo? E os uruguaios também. Os argentinos. Agora, o Ricardo, o livro recebeu ótimas críticas, é o mais falado no momento, mas há um certo ceticismo sobre nossos anjos. Você compra as ideias do Pinker? Ele é um psicólogo canadense em Harvard. Quem compra as ideias dele são os dados, Lucas. O que ele está fazendo é a coisa mais óbvia e qualquer estudo bem feito precisa ser baseado em realidade e não em achismos. O que ele está mostrando é que se você fizer uma análise fria e não emocional da situação, em termos relativos, sim, a violência despencou. E o que é interessante é que em todas as épocas da história você vai encontrar relatos dizendo que não é possível o grau de violência, isso aqui é o pior momento que existe. Essa sensação emocional, ela sempre foi real e provavelmente sempre vai continuar a ser. O que muda e o que dá uma análise mais fria é a gente analisar os dados. O Pinker tem total razão. O Diogo, ele é otimista, mas é cauteloso sobre o futuro. Você vê mais anjos ou demônios aí pela frente? Para responder essa pergunta, Lucas, eu teria que concordar que a história é linear, para o bem ou para o mal. E eu penso o contrário. A história vai para frente, a história vai para trás, a história fica parada, vai para o lado. A tese central do Pinker, que ele roubou do Thomas Hobbes e como repetiu o Caio, é inquestionável. É óbvio que o Estado centralizado europeu criou mecanismos para conter a anarquia e a violência desmedida. Ele funcionou nesse processo. O Pinker, no resto da teoria dele, é bem mais fraquinho, porque ele atribui tudo ao iluminismo do século XVII. O processo foi muito mais demorado, muito mais difícil. O Estado europeu moderno nasceu aqui em Veneza no século XIII, no máximo no século XIV. E depois foi se desenvolvendo aos poucos. Ele subestima o impacto positivo para conter a violência do cristianismo. Ele subestima o colonialismo. Quer dizer, se não fosse a colonização europeia no Brasil, nós ainda estaríamos comendo uns aos outros. O contrário, ele não subestima. Uma das críticas ao livro é que ele justamente subestima o colonialismo. Ele não vê as atrocidades praticadas por europeus. Eu não acho que não tem nada de óbvio em relação ao Ricardo. E acho que não tem nada de fraquinho que ele falou. Porque, primeiro, ele não é apoliano, não é panglociano. Ele está dizendo, não, você pode ter um ditador que pode surgir com uma ideologia atroz e realmente cativar as massas como Hitler e ter uma tragédia. Você pode ter um acidente nuclear que pode causar outro problema. Agora, é o seguinte, a bomba nuclear não foi uma pacificadora desse nosso período? Porque não serviu para nada? E outra coisa que ele menciona são as mulheres. Que depois, em um mundo com maior influência de mulheres, é um mundo mais pacífico. Não só de mulheres, como os direitos às minorias. Por exemplo, você não tem mais lixamento, você tem menos estupro no mundo em função do movimento feminista. Então, o Diogo tem razão. Você não pode ser linear. Mas a trajetória é positiva. No meio do caminho podemos ter acidentes. Mas a ideia é que o resto vai alcançar esse estágio europeu. Vocês estão misturando... Inclusive vocês, brasileiros, viu? Vocês estão misturando tendência e ciclo. Quer dizer, essa melhora, ela é linear sim, só que numa tendência de melhora, você tem períodos. E na hora que a gente está falando de uma tendência que é milenar, você pode ter período de décadas de retrocesso. E certamente a gente terá vários. Mas a estatística é completamente segurada. É claro que a bomba nuclear, na segunda metade do século XX, garantiu um período de relativa paz. Mas se uma bomba nuclear cair na mão de um grupo terrorista, de um Estado terrorista, amanhã, essa estatística vai para o beleléu. Os números vão para o brejo. É óbvio que as outras cidades cometidas pelo Hitler no século XX são muito mais espantosas e muito mais monstruosas do que o mesmo número de mortes no século XII na China. Você tem que medir as coisas também do jeito que elas aparecem na nossa história, né? Diogo um demônio. Diogo um demônio. Falando em demônio, você acha que os demônios do Oriente Médio, na África e na América Latina, desafiam os anjos do Pinker? O banho de sangue, por exemplo, dos cristãos no Egito vai nos levar para o inferno? Eles confirmam, de certa maneira, o Pinker. A ideia é que você tem um colapso do Estado, da segurança, como foi no Egito agora. Então, por exemplo, o Estado, os militares, não protegem uma minoria. Os cristãos que estão sendo assediados e atacados por radicais islâmicos, inclusive também por soldados. É uma ironia que, em várias partes do Oriente Médio, como era com o Saddam Hussein, no Iraque, como é na Síria com o Assad, esses ditadores, eles, de certa maneira, protegem as minorias. Agora, se você é uma minoria, você fala, não, que saudades que eu tenho do Hussein? Eu quero que o Assad fique no poder porque eu serei protegido. Não, o que vai proteger uma minoria é uma sólida democracia e um regime de tolerância, não ditador. Você não pode ter saudades do ditador. Ô Ricardo, a violência brasileira, que parece tão assustadora, não merece nenhuma referência entre os demônios do Pinker. É uma omissão grave ou Deus é mesmo brasileiro? O que mostra que, em termos relativos, se você for fazer uma comparação histórica e dado o tamanho enorme da população brasileira, os números são grandes, mas em termos relativos e históricos não são tão grandes assim. Agora, o que chama mais atenção, no caso brasileiro, é a mudança da violência, mudança do foco da violência do local onde ela acontece. E tem a ver também com processos de transformações. Por exemplo, em São Paulo, que é o que estava sendo comentado, só nos últimos 10 anos a probabilidade de você ser assassinato caiu 15 vezes. Hoje ela é 15 vezes menor do que ela era há 15 anos. E você está tendo outros lugares com tendências opostas a isso acontecendo no Brasil. Diogo, um dos demônios da semana foi o terrorista iraniano, que segundo os americanos, queria assassinar um embaixador saudito em Washington e cometeu outros atentados. Muita gente acha que o suspeito é tão, tão amador, tão principiante, que suspeita da acusação americana. Você acha que o Irã tem culpa no cartório? Lucas, o terrorismo sempre se serviu desses desajustados, né? O que era o cara com a bomba na cueca, com a bomba no salto do sapato, aquele sargento que provocou um massacre num quartel aí nos Estados Unidos. Quando o serviço secreto búlgaro quis assassinar o Papa, encontrou um desajustado turco. É óbvio que o Irã não mandaria um coronel da guarda revolucionária para cometer um atentado nos Estados Unidos, porque daí eles não poderiam desmentir que cometeram esse atentado. Lucas, a pergunta importante hoje não é se o Irã tem culpa no cartório, que ele tem várias. Talvez tenha, talvez não nesse caso específico. Mas ele tem culpa no cartório. A pergunta relevante é se a gente pode acreditar nas acusações feitas pelo governo americano sem que se mostrem provas. E o que o caso recente do Saddam Hussein, a justificativa de atacar o Iraque baseada em armas de destruição de mato, mostra é que a gente não pode acreditar em governo nenhum sem que ele mostre evidências concretas do que ele está falando. Se você for ir por esse caminho, a gente não pode acreditar em governo nenhum nunca, jamais. Mas é por isso que existe imprensa, exatamente porque a gente não pode, Lucas. Aí a imprensa nunca mente, você tem razão. Agora, obrigado, Ricardo. Viva eu. Há duas semanas, nós demos um bloco sobre o candidato Herman Keane, o homem da pizza, mas ninguém nessa mesa de bem informada disse que o homem estaria na liderança entre os republicanos. Porque você disse que a campanha dele ia dar em pizza. Põe a mão na massa, seu pizzaiolo blinder, e explique por que você furou. Elementar, jornalista honesto. O que é que você chama de jornalista honesto de hoje em dia? Porque a piada sobre o Herman Keane, o dono de pizzaria, é que ele, disseram que ele era o sabor da semana. Foi o único erro. Ele é o sabor do mês. E mais duas semanas, a pizza dele vai embolorar. Claro que vai. Terrete. O Herman Keane é um cara engraçado. Quando ele lançou o livro dele, promocional, de autopromoção, ia se chamar Quem é Herman Keane. Ele ficou um pouquinho famoso, cinco minutos de fama, mas se chama Esse é Herman Keane. Ele já tirou o ponto de interrogação. Mas ele vai voltar ao anonimato porque é um candidato fraco. É o Mitt Romney. Ricardo, os movimentos, os protestos contra Wall Street crescem, mas continuam meio fora de foco. É contra vocês, investidores, contra os brancos, contra os super ricos. Enfim, não está claro exatamente contra quem é o movimento. Tem muita coisa. Você acha que vai melar? Eu acho que eles vão continuar. Como... Isso tudo é um movimento mais amplo. Quando você tem movimentos econômicos ou políticos significativos, você tem resposta. No caso, a gente está tendo um movimento econômico brutal de empobrecimento da população nos países ricos. Isso tinha que gerar esse tipo de movimento. Quer dizer, não é novidade. Acho que ainda vai ter muita água para correr por aí. Olha aqui. Rapidinho. Traduz para a gente. O Martin Wolf, que é um guru da economia, disse que a crise europeia chegou no fim do começo. Qual é a tradução? Bom, o que o Martin Wolf quis dizer é que a fase em que o problema pode ser restrito ou pode ser colocado como sendo restrito aos tais dos países periféricos, passou. Nitidamente, a gente não está mais só falando de problemas soberanos, está falando de problemas financeiros e não está falando só da periferia da Europa, está falando da Europa como um todo. Essa primeira fase de o problema é só deles é que passou. Isso está acabando. Diogo, sim ou não? O cadáver tem fim? O cadáver está acabando, sim. Neste momento, ele está fugindo como um rato no deserto, mas ele vai ser morto na semana que vem. E aí Obrigado.